Fala pessoal, bom dia, Roberto Lino, canal plantas.com.art. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês como inicializar um bonsai de porto lacalha afra, tá, desde o início, né, a gente dá o movimento no galho, entendeu, porque a porto lacalha tem uma característica, né, os galhos crescem reto toda a vida, né, toda a vida os galhos crescem reto, então o que a gente tem que fazer, a gente tem que dar o movimento nos galhos da porto lacalha, tá, então assim, é, bem cedo, quando ela já tá em crescimento, ainda tá em crescimento, é bom a gente fazer já o movimento e deixar, né, com a aramação, aí ela vai crescer com aquela forma que a gente deu, desde o início, entendeu, então é isso que eu vou mostrar pra vocês hoje aqui, ó, tá, primeiro a gente, eu vou fazer uma desfolha na, nessas duas porto lacalhas aqui, elas foram feitas de estaca, tá, já tão bem enraizadas, né, e os galhos já tão bem crescidos, já dá pra fazer um movimento com a aramação neles, entendeu, então eu vou fazer uma desfolha, né, e cada, cada, cada folhinha que eu tô cortando aqui, é uma possibilidade de crescer um galho, entendeu, aí mais tarde a gente vai, vai, vai mudando o desenho, né, vai acertando mais o desenho do bonsai, de porto lacalha, entendeu, mas esse aqui é o início, né, é o início do trabalho, tá beleza, aí já vou pedir aí pra quem, quem chegou aqui no canal, ainda não é inscrito no canal, pra se inscrever no canal, né, que essa é uma forma de você tá ajudando o canal, né, a crescer, né, e no final do vídeo dá um joinha, tá, beleza, fico muito agradecido, tá, vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Então, esse aqui é o início do trabalho, tá, pessoal? Aqui eu já vou dar um formatozinho, já vou dar um formato, né? Pra trabalhar essa muda aqui pra ser um futuro bonsai de Porto Acária, né? Já com movimento nos galhos, vocês vão ver aí. As folhinhas que eu tô cortando aqui, rapidinho elas voltam a crescer novamente. É bom que cada folhinha que eu cortei aqui é uma possibilidade de crescer um galho. Então vai ter vários galhos aqui e vou poder trabalhar os patamares do bonsai. Tirar as folhinhas aqui. Tá, pode ser que tem dois galhos retos, né? Cortar o arame aqui. Já vou tirar a medida mais ou menos. Tá. Tá. Tchau. Tchau. Não precisa apertar muito o arame. Não precisa apertar muito o arame. Apertar um pouco o substrato para prender mais as raízes. Aqui pessoal, o movimento finalizado. Peço desculpas que o vídeo foi cortado na hora que eu estava fazendo o movimento. Mas aqui está finalizado o que vocês estão vendo aqui. Ficou bem legal o movimento. Então essa Porto Lacara vai crescer com esse formato aqui. Vai engrossar nesse formato aqui. Vamos imaginar os galhinhos. Galhinhos aqui, galhinho aqui em cima. Galhinho aqui atrás. Então isso aqui é o início do bonsai de Porto Lacara. Aqui a gente está começando do zero. Já fiz um movimento aqui nos galhos. Ficou bem legal. Como vocês podem ver aqui. Aqui seria a frente. Seria a frente do bonsai. Esse aqui é o movimento que a outra muda ficou, que eu fiz. O movimento em S. Ficou bem legal também aqui. Aqui seria a frente do bonsai. Vai nascer um galhinho aqui. Um galhinho aqui, um galhinho aqui. Aqui vai ser a copa. Esse é o início. Um movimento em S. Ficou bem legal. Tá bom pessoal? Até o próximo vídeo.